na cabeça, como que ela não consegue enxergar o que a gente está vivendo e falar que a democracia precisa, às vezes, ter o controle de alguma coisa ou outra, né? É na questão de, para que não aconteça de novo a tragédia do dia 8 de janeiro, é muito simples, é só o atual governo governar para o povo, né? O povo que estavam ali não apoia aquilo, né? Mas eles estavam com medo das falas do atual presidente, né? Do mesmo jeito que a esquerda estava com medo das falas. Não é do mesmo jeito, né? Não é do mesmo jeito porque as falas do Bolsonaro foram cortadas. Eles fizeram corte com as falas do Bolsonaro e falou que ia matar, que ia isso, que ia aquilo, né? Que ia destruir todo mundo e que ia ser uma ditadura militar e acabou que não foi nada disso. Foi o governo mais, onde as pessoas mais teve liberdade de expressão. Chamaram ele de tudo quanto é nome e ele não fez nada com ninguém. Deixou as pessoas falarem o que quiser, fazerem o que quiser. Já nesse governo, eles estão tentando impor verdades, né? O que vai ser verdade ou mentira? O que vai ser a democracia? Vai ser o que eles dizem que é ou o que está escrito na Constituição? Eis a questão. Vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Você que não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, acione também o sino das notificações, que assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.